Comprando ingresso antecipado, porque antecipado é 40 reais e na hora vai ser 50, viu? E a festa vai ser muito boa, toma o seu troco, benzinha. Isso, muito obrigada. É isso mesmo, depois vocês estão falando, ai, meu Deus do céu, obrigada. Ai, que dinheirinho lindo da mamãe. Parabéns, Yasminzinha, a tia tá orgulhosa de você. Que ideia meiga você teve, hein? Meiga e lucrativa, né, tia Filó? Ai, agora sim, agora eu vou poder cobrir todos os meus cheques voadores. Faz sua caridade, vai no banco e deposita esse dinheiro pra mim, fazendo favor. Como assim, você vai passar a mão na grana dos convites? De ideia feia, Yasminzinha. Não, não, tia Filó, eu vou pegar um empréstimo, nem um empréstimo, uma quantia antecipada, entendeu? Pelos meus serviços de cantora. Hum, me engana que eu gosto. Esse dinheiro aqui é muito mais que o seu cachê, você fez com o seu besta, hein? Ai, seu Filó, é mais o meu cachê, mas é porque eu fiquei, eu fiquei pensando assim, eu vi que o meu cachê precisava dar uma turbinada, entendeu? Não é pra evitar assim, uma confusão, uma discussão com o caju, que é mão de vaca, é pão duro, que você tá vendo? Eu resolvi tudo sozinha. Olha, Yasminzinha, eu acho que você devia falar com o menino cajus. Ai, enjuamento. Já tá tudo resolvido, tá? Pode ficar tranquila. Eu sou deusa grega, tô bombando e o restaurante vai ficar lotado. Agora vai no banco e deposita o dinheiro. Yasmin. Oi. Ei, falo com você. Oi. Grana toda é essa, hein? Você gostou do filme? É. Legal. Quer tomar um sorvete? Quero, quero. Ah, que bom. Boa. O que que tá acontecendo, meu biscoitinho? Você tá tão quietinha? Nada, nada. Eu tô bem, por quê? Ah, nada, nada. Só pensar. Amadim, bom que eu te encontrei. Oi, Guilherme. Aconteceu alguma coisa? Ainda não, mas eu tô procurando a Veridiana em tudo que eu tenho lugar, já tô ficando doido. Você por acaso viu? Ai, não, não. Ela passou batida assim por mim no colégio, mas não falou onde ia. Ai, essa menina. E aí, tá curtindo? É, é meio sinistro, né? Mas, eu tô gostando assim. Não é sinistro, Veridiana. É só... Como é que eu posso explicar? Bom, se liga na próxima performance que você vai entender. Ele vai declarar um poema que a gente se amarra. É Adeus, meus sonhos, de Álvares de Azevedo. Adeus, meus sonhos. Eu planteio e morro. Não levo da existência saudade. Tanta vida que meu peito enchia Morreu na minha triste mocidade Misérrimo Votei meus pobres dias a sina doida de um amor sem fruto E minha alma na treva agora dorme Como um olhar que a morte envolve em luto Que me resta, meu Deus Morra comigo a estrela de meus cândidos amores Já não vejo no meu peito morto Um punhado sequer de murchas flores Gostou? Adorei Parece que esse poema foi escrito pra mim Então, vai entrar pra nossa galera? E desde quando você tem interesse nas minhas finanças, Valdemar Perata? Desde quando eu sou seu empresário, ué Eu tô vendo que você tá aí, cheia da grana E eu exijo saber de onde veio a sua bolada toda aí Vai, fala Ah, agora o senhorito lembra que é meu empresário, né? Que beleza Sentiu o cheiro da bufofa E a memória voltou a funcionar Passa na praça, Peralta Na hora de ir lá, pedir aumento pro meu cachê Você ficou de frescurite Ah, frescurite Você parece? Ô, respeito comigo, hein? Me respeita Eu te falei Eu vou lá renegociar seu cachê com o Caju Meu pai, sei lá o que? Agora você vai ter que pedir desculpa pra Montanhas primeiro Mas fique sabendo Que eu não sou mulher de ceder a chantagem não, tá? E quer saber de uma coisa? Pra passar no mato Nossa, mas é muito cabeçado, né? Egoísta? Incompetente? Não, insensível Ah, saco Não sabe reconhecer quando a pessoa gosta de você e tá querendo ajudar Caramba Peralta Você acha que me conhece muito bem, né? Pois fique sabendo que você não sabe como eu sou uma pessoa magnânima Mag... Mag... Você? Magnânima? Ah, conta a outra E outra coisa, meu filho Se você me acha um moço, o problema é seu Eu não tô nem aí A boa tá um pouco me lixando E quer saber? O que você tá fazendo comigo? O que você tá fazendo? Por que você namora comigo? Aí, boa pergunta Por que eu namoro com você? Aliás, eu não sei 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 sim, sei muito bem Fui Joada Rocha Incompetente Nossa, e as meninzinhas Ele ficou uma onça mesmo Nossa, tô tremendo, tô tremendo de medo Que nem uma vara verde